Olha, em automóveis tem preço pra você comprar seu semi novo, tem segurança, porque todos eles são super periciados, você vai comprar tranquilo. E além disso, pra você que quer vender seu carro, traga, porque o Netson garante uma super avaliação, é vender super bem, né? É verdade, é avaliação justa, você vai deixar aqui seu carro, vender o seu carro, você faz um TED na sua conta imediatamente. Transparência, credibilidade é com a gente, são 30 anos fazendo bons amigos. É isso aí, tem preço, vamos lá. Corano 2012, com apenas 7 mil quilômetros, essa aqui é top de linha, é com teto, com ouro, diesel, caro diesel, apenas 119 mil reais, não tem preço melhor, hein? Preço bom, olha só esse Clio. Clio 2006, carro completo também, estado de zero, olha a oferta desse carro, 17 mil e 900. Eu não vou falar nem de prestação aqui, você vai chegar aqui e vai dizer, tem que dar certo no seu bolso, fazer cálculo que tem que dar. 8 financeiras trabalhando aqui, é pra você. É fácil fechar negócio, vamos lá. É com o Sport 2006, também vou fazer um preço excelente nesse carro, você vai pagar 26 mil e 800. Vem correndo, Arthur Bernardes, 977, telefone 33429002, site neautomóveis.com.br. Você tem? Acertou na hora, venha. Venha.